Gente, olha só, filmando meu filho pegando limão aqui no pé, tá? Tem muito limão aqui no pé, gente, ó. Não sei se tá dando pra vocês poderem ver, olha aqui. O pé tá carregado, gente, de limão, olha só. Ele tá pegando aqui com essa cola, ó. Muito limão, gente, ó. Essa aqui é a minha casinha do sítio simples, né, gente? Olha só. Aí comprei essa churrasqueira aqui, coloquei aqui, ó. Tão vendo? Essa churrasqueirinha, coloquei aqui na varal, no quadro, tem uns banquinhos ali. Tem essa mesa aqui, tem uma outra mesa em cima. Agora, gente, vamos aqui. Plantei amendoim, mas ainda não tá na época de colher. Vou mostrar as couve aqui pra vocês. Olha aqui. Olha o tamanho, gente, das couve, o pézinho de mamão, ó. As folhas da couve. Olha essa daqui, gente, olha só. Meu marido vai pegar a dobra ali, ó. Vou mostrar pra vocês, pegando a dobra. Vamos ver como fica a dobra. Aí, pega, hein, Fabiana, a dobra. Aí, gente, aqui o fogão de lenha, ó. É simplesinha a casa, né? Estão vendo? Olha a varandinha. E aí, gente. Uh. X. 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 X.